A gente está numa fase em que a cultura, com C maiúsculo, está sendo perseguida, demonizada, sucateada, colocada como uma coisa supérflua. E isso eu acho muito, muito, muito grave. Então, o trabalho dos artistas, mas não só os artistas, mas todas as pessoas que trabalham com cultura, sejam eles técnicos, pessoas que trabalham na cultura, na indústria da cultura do país e que tem muitas ramificações, se você pensar. E isso é o que define um país, é o que define a sua cultura. A gente sem cultura não é nada. E o poder que a cultura tem de inclusive... Bom, temos aí exemplos, própria Europa, Estados Unidos, no tal do famigerado soft power, que é o quê? Por meio do quê? Por meio da cultura. Eles fazem, por meio da cultura, você acreditar que a cultura deles é que é legal e aí você vai tentar fazer igual. Um exemplo muito, muito claro agora e muito contemporâneo é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está dominando o mundo. Com o quê? Com cinema, com audiovisual, com música, K-pop. Com o quê? Com cultura. Com cultura. Vendendo a cultura. O Korean way of life. E se você pegar e observar, existiu um investimento financeiro, de ações, de pensamentos sobre isso, sobre o que que é ou qual a importância da cultura para a identidade do povo, das pessoas, para você saber quem você é. Então, uma coisa que a Mel falou que é muito interessante, logo no comecinho, que a pessoa vai, senta lá e assiste ficção. E ela consegue, dentro de um aprendizado que é inato, que é característico do ser humano, se transportar para uma história, vivenciar aquela história e sair transformado do teatro, ou quando você vê um filme, uma obra de arte, seja em artes plásticas, ou que a arte tem essa função, porque a gente tem essa outra, que a gente cansa de ouvir dizer o Ferreira Goulart ou o T.S. Eliott, que a realidade não dá conta, ou nós não damos conta da realidade. Então, é preciso que haja esse entendimento, essa outra coisa, para que a gente se veja como ser humano, que a gente se entenda como um ser que pensa além do que a gente vê, percebe cognitivamente. Nós não somos só neandertais ou não somos os primeiros sábios. Nós temos muita coisa que acontece de sensação, de comunicação, de entendimento, e que é transformadora e que a arte é fundamental para esse desenvolvimento. E a gente, quando você tem um país, um governo que não vê assim e que não investe nisso e que não entende isso, para mim é o típico, quem não sabe ler pega ônibus errado, entendeu? Então, assim, e dança, e dança no meio do caminho. Então, nós vamos pagar, você que tem 24, nós vamos pagar muito, estamos pagando caro pelo que está acontecendo. Não só em termos de cultura, mas educação, em tudo, que é uma falta de investimento que não é só financeiro, mas é também financeiro, na criação de uma identidade potente. Eu lembro que há uns 20 anos, mais ou menos, eu li uma matéria que o Costa Gravas, o diretor, falava o seguinte, que depois de não sei quantos anos, enfim, faz 20 anos que eu li mais ou menos, ele tinha muita pena dos países que estavam sendo invadidos pela cultura americana sem defesa nenhuma, por exemplo. E naquela época ele já falava que a própria França, que é um país que tem um histórico de cultura muito forte, de destaque, que o jovem americano já não sabia mais como era a estrutura do tribunal francês, que para ele já era um tribunal norte-americano. E aí ele falava, imagina a Iugoslávia. Ele dá um exemplo na... Depois da Iugoslávia, foi antes da Pósnia e Sérvia, daquela guerra, tudo que eu li essa matéria. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente não... Olha o pensamento desse cara, se você não fortalece de fato ou não lida com a globalização de uma forma democrática e humana, você mata a civilidade, a civilização, a possibilidade da gente ter uma identidade potente e saber quem nós somos. E eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil agora. A gente está sendo massacrado, absolutamente massacrado, não só o Brasil, alguns outros países também, mas somos brasileiros e precisamos resistir. Nós estamos sendo massacrados. E não é porque não tem investimento aqui e ali. O propósito é tirar a nossa identidade ou fazer com que a nossa identidade seja da violência, seja da militarização, seja de tudo isso. E não é verdade. E não é possível ser assim. Eu queria só completar com um pensamento, porque eu acho que isso é muito profundo, tudo isso. Se a gente pensar em humanidade, se a gente pensar em seres humanos, nós, como espécie, somos o único animal capaz de metaforizar as coisas, capaz de se ver. O Boal escreveu uma coisa linda no livro dele, O Arco-íris do Desejo, falando que o teatro é a primeira das invenções humanas. Porque o ser humano é o único animal capaz de se ver em ação. Os outros animais, eles simplesmente agem. Eles caçam, eles comem, eles dormem, eles cruzam ou não, enfim. Mas eles não se veem naquilo. Por isso eles não conseguem reproduzir. Eles não têm essa identidade como a gente tem. E pensar o ser humano sem a arte, sem a cultura, é desumanizar a gente. É tornar a gente um animal. Irracional, no sentido de não se ver em ação. De não se perceber e de não poder reproduzir essas coisas. Então, simplesmente não existe. É muito louco isso. Porque as pessoas que condenam a arte e a cultura, eu acredito mesmo que jamais pararam para refletir de fato. Jamais pararam para refletir que sem a arte, sem a cultura, você simplesmente não é humano. Exatamente. Uma condição humana. Para além de sermos dotados de linguagem, para além de termos teleencefalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, como dizia lá o Jorge Furtado, no grande curta dele, Lílias Flores, para além disso, a gente é capaz de se perceber, de se ver e por isso a gente reproduz. E por isso a gente cria histórias, por isso a gente conta histórias, a gente ouve histórias. E isso é arte. Não tem como. Enquanto a Mel estava falando, eu lembrei de um texto que o Lorca escreveu, que é bem curtinho. Eu posso ler? Que fala disso? Rapidinho. Por favor. São 25 páginas. Eu leio rapidinho. Danado. Amanhã a gente termina. Amanhã a gente termina. Ele fala assim, que o texto teatral é um dos mais expressivos e úteis instrumentos para a construção de um país. Barômetro que marca a sua grandeza e a sua decadência. Um teatro sensível e bem orientado pode mudar em poucos anos a sensibilidade do povo. E um teatro desgastado pode degradar e adormecer uma nação inteira. Nesse momento dramático do mundo, o artista deve chorar e rir com o seu povo. É preciso deixar de lado as flores refinadas e enfiar-se na lama até a cintura para ajudar aos que procuram as açucenas. Particularmente, eu tenho ânsia da comunicação com os outros. Por isso, bati as portas do teatro. E é a ele que consagro toda a minha sensibilidade. Quer dizer, o Lorca morreu em 1936 fuzilado por um país que estava transitando para a extrema-direita e foi colocado no padridão. Então, assim, barômetro que marca um texto teatral é o barômetro que marca a grandeza ou a decadência de um país é muito significativo, é muito lindo. E é isso que a Mel falou. A pessoa que não percebe isso, e a gente pode transpor não é só o texto teatral, a cultura em linhas gerais, a arte em linhas gerais, como um processo reflexivo e tudo. A gente perde a humanidade. É isso aí. A gente volta para onde? Ou vai para onde? E, além de tudo, eu acho que é uma burrice muito grande, porque é o que a Mel estava falando. A cultura é um poder que a gente tem. Inclusive financeiro. É, inclusive financeiro. Vai na economia, então, pelo menos isso. Vamos pela economia. Que seja, quantos porcentos do PIB nós representamos, quanto nós empregamos, quanto nós geramos de dinheiro para esse país. Entendeu? Mas é porque tem isso. O vagabundo que vive da lei rua negra, essa farsa de pensamento equivocado, mentiroso. É isso.